Lutar e lutar até que os cordeiros se transformem em leões Frase muito forte Significa que você deve encarar todos os seus desafios Encarar esses obstáculos que estão aparecendo na tua frente Pra que você nasça ainda jovem, ainda muito pequeno Como um cordeiro muito fraco Mas depois de todas essas habilidades formadas Depois de todos esses desafios ultrapassados Você vai se tornar um leão E você vai estar pronto pra encarar desafios maiores Quem colocou isso? Robin Hood Essa lenda, esse mito Filosofia, mindset Muito em pró ao povo O reinado proibiu várias coisas Ele ficou revoltado Começou a tirar muita coisa dos nobres Pra passar pros pobres, pro povo Mas hoje a gente tem muito Robin Hood Mas é ao contrário É muito na política Muita gente andando os pobres E levando pros ricos Valeu Robin Hood pelo ensinamento Vamos pra cima Forte abraço Tchau 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 Tchau